Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro Após 4 meses afastado do elenco estrelado, o atacante Farias está de volta aos treinamentos na Toca da Raposa Para mim é importante, você falou com a diretoria e me reintegraram É importante porque você continua sendo jogador de Cruzeiro E quer também ajudar E para mim, para um jogador, é importante estar no plantel Porque você não tinha feito nada E por decisões técnicas, você ficou fora Mas o importante é esperar para frente e ser reintegrado O argentino pediu para retornar ao grupo e foi atendido pela diretoria Agora ele vive a expectativa de voltar aos campos E encara o momento vivido pelo clube como um desafio Para a reação, conta com o apoio da torcida Sim, no personal é mais um desafio Estar à disposição do corpo técnico, de todos meus companheiros E, bom, no personal, esta situação me tocou viver em estudante quando eu tinha 18 anos E são situações, não são situações fáceis Mas eu acho que Cruzeiro está em uma situação onde está a ponto de que pode sair Depende, eu acho, do grupo e estar todos imedos Principalmente na torcida, sempre, a torcida que Cruzeiro acompanhou E é mais agora que a que a que a que a que a que a precisa o time, não? O Zé? O Zé? O Zé?